Como fui secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul por três vezes, posso testemunhar a importância do sistema Ascar e Mater para a produção de alimentos, para os produtores, para os consumidores, para a economia do Estado e do país. Por isso, os agradecimentos a esta instituição, aos seus colaboradores, aos seus diretores, pelo muito que fizeram. Um grande e um afetoso abraço.